Glória a Deus, graça e paz queridos, amém? Aleluia, fique em pé no seu lugar, pegue aí a sua espada, a sua Bíblia e abra lá em Isaías capítulo 55, você também que está nos assistindo através da live, que a paz seja contigo aí na sua casa também e o Senhor é um Deus maravilhoso e Ele quer falar comigo e com você nessa noite, amém? Isaías capítulo 55 versículo 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar sermente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a enviei, amém? Pode se assentar, aleluia Nós, durante todo esse tempo da pandemia, a gente acaba se desconcertando, vamos dizer assim saiu toda da nossa rotina, tivemos que mudar os hábitos, tivemos que mudar tantas coisas né, para nos adaptar a uma nova circunstância e muitas vezes a gente não quer se adaptar, se moldar aquilo que Deus tem, muitas vezes nós achamos que Deus não se importa conosco, achamos que o Senhor, Ele não está nos enxergando, que Ele não está nos vendo e sempre falamos né, achamos que o Senhor está demorando para liberar a nossa resposta, o nosso milagre, a nossa bênção mas a palavra de Deus nos fala aqui em Isaías, que o jeito que a gente pensa não tem nada a ver com o jeito que Deus pensa porque a gente pensa muito pequeno, e o pensamento de Deus é soberano e é excelente e o que eu tenho para te dizer nessa noite é o seguinte, que duas coisas, primeiro, os planos de Deus para mim e para a sua vida jamais serão frustrados, jamais, porque a palavra de Deus nos garante isso e segundo, os planos de Deus para mim e para você são planos de paz e de nos fazer prosperar então, tenha certeza que nesse momento difícil que talvez você possa estar passando tudo tem seu tempo certo, o momento certo das coisas acontecerem e quando nós estamos debaixo da graça e da proteção do Senhor o Senhor, Ele traz a minha, a sua mão, aquilo que nós necessitamos com excelência e perfeição então, não queira adiantar as coisas, não queira apressar as coisas porque Deus também espera o momento certo, porque Ele sabe que no momento certo nós vamos estar preparados para receber a bênção e o milagre e eu digo para você, o que diz aqui nesse versículo, nessa passagem que nós lemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia que tudo aquilo que foi liberado para a sua vida, através de uma palavra, através da Bíblia uma oração que foi feita, pode ter certeza, não voltará vazia porque o Senhor, Ele tem para mim e para você planos de bênção então, não ache que o Senhor não se importe não ache que o Senhor, Ele não vê não ache que o Senhor, Ele não pode fazer algo Deus, Rabasui, Tecouto, Rabanai, Suí, Decanta, Rabanai, Sob Rig, Rabasui, Decanta, Ele sabe quem eu e quem você somos na presença dEle e mais, Ele sabe o que eu e você podemos ser na presença dEle então, Ele olha para mim e para você hoje e diz tem jeito essa situação, eu estou liberando a resposta tem saída porque eu sou o caminho tem porta aberta porque eu sou a própria porta é só bater, é só bater Rabasui, Decanta, Rabanai, não adianta entender os pensamentos de Deus mas o que é fácil de entender é que Ele nos ama incondicionalmente e que Ele só tem planos de bênção, amém? recebe nessa noite essa palavra na sua vida e tenha certeza que o Senhor Ele tem aquilo que você precisa e procura não ache que você vai encontrar em outro lugar ou em outro alguém o que você precisa o que você necessita o que você espera está em Deus aleluia Senhor, meu Deus e meu Pai muito obrigado, ó Deus porque o Senhor sempre fala conosco e obrigado porque a Sua Palavra não volta vazia e aqui, Senhor, nessa passagem fala que mais adiante que tudo quando o Senhor promete vai se alegrar vai trazer em forma de alegrias em forma de bênção para nós então nos ensine a esperar nos ensine, Senhor Jesus a ter mais fé nos ensine, Senhor a dominar a nossa ansiedade os nossos medos os nossos conflitos e nos faça, Senhor ter visão de águia nos faça enxergar além das nuvens nos faça, Senhor entender os Teus pensamentos para que o nosso coração se acalme e que nós possamos ó Deus rabassuíde é canta creio que o Senhor rabassuíde é canta é fiel e não vai falhar então move, Senhor Jesus da vida de cada um nessa noite usa, Senhor com Teu poder com Tua graça fala através da palavra em meio aos louvores Senhor e nós Te adoramos nós Te agradecemos e bendizemos muito obrigado Senhor porque nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar nós Te agradecemos em nome de Jesus amém graças a Paz igreja amém graças a Deus as vezes a gente acha que Deus está em silêncio as vezes a gente acha que Deus não está falando com a gente mas em toda caminhada tem um propósito em toda espera tem algo que Deus quer nos ensinar mas parece que enquanto nós estamos vivendo essa espera enquanto a promessa não chega o milagre não chega parece que Ele nunca vai chegar mas eu digo pra você nessa noite permaneça na presença do Senhor aonde a nuvem de glória for vá junto aonde a presença do Senhor estiver esteja junto porque quando você menos esperar a bênção vai estar nas suas mãos quando você menos esperar a promessa vai chegar e aí você vai entender que você poderia começar a se alegrar desde já porque aquele que conhece o Deus que serve Ele passa no meio do deserto cantando dançando Ele passa no meio do deserto adorando ao Senhor porque Ele sabe que o Senhor não se escondeu Ele sabe que o Senhor ainda está ali então creio o Senhor está aqui hoje falando com você Ele está pronto a te ouvir pronto a falar contigo então nessa noite adora exalte o nome Dele com toda a força com toda a alegria porque Ele está aqui amém quando a noite fria cai sobre mim e no deserto eu me encontrar me ressecado por egípcios e por faraó sendo impedido de prosseguir eu sei sei que o teu fogo cairá sobre mim sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar e me levará em ti confiar então eu direi então eu direi oh 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 abre-se o mar e eu passarei o lar me lançando em sua presença então eu direi oh 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 abre-se o mar e eu passarei o lar me lançando em sua presença como a noite fria cai sobre mim e no deserto eu me encontrar me ressecado por egípcios e por faraó sendo impedido de prosseguir eu sei sei que o teu fogo cairá sobre mim sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar e me levará em ti confiar então eu direi então eu direi oh 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 abre-se o mar e eu passarei o lar me lançando em sua presença então eu direi oh 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 abre-se o mar e eu passarei o lar me lançando em sua presença por isso eu pulo 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 na presença do rei por isso eu danço 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 na presença do rei por isso eu grito 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 na presença do rei por isso eu corro 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 Colocou na presença do rei Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pular e dançando Em sua presença Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Aleluia O melhor que nós fazemos É entregar Tudo nas mãos do Senhor Quando nós entendemos Que o controle é dele O poder é dele O melhor que nós fazemos É entregar tudo para ele E quando a gente consegue Falar para o Senhor Que a gente confia nele Que a gente entrega tudo para ele E a gente descansa E o fardo que estava Nas nossas costas Ele sai De uma hora para a outra Porque o fardo não é seu Ele não precisa ser carregado Por você Você tem um Deus Que já morreu por você Você tem um Deus Que já enviou o seu filho E já levou embora As nossas dores As nossas doenças Os nossos pecados E deixou no lugar Um caminho aberto ao Pai Então nessa noite Descanse no Senhor Deixe ele cuidar de tudo Deixe ele continuar cuidando de tudo Porque toda situação Está debaixo da autoridade dele Não há nada Por mais difícil Por mais complicado que seja Que não esteja debaixo Das mãos do Senhor Então deixe nas mãos dele Entregue para ele Descanse Ele continua sendo Deus Amém? Aleluia Glória a Deus Amém? 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 Mais mãos Com poder Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei que és Deus Minha alma está Segura em ti Sabe Sabe Vem 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 Em Cristo Cristo Fim Estar Se o trovão e o mar Chegando 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 vem Chegando vem Sobre a tempestade Eu voarei Eu voarei Deus E descansarei Pois sei Pois sei que és Deus Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Shalom Shalom irmãos Nenhum momento Nenhuma tempestade Venha impedir Você de receber Aquilo que você tem Para receber da parte do Senhor Nessa noite Enquanto eles cantam Nós vamos estar orando Querido e amado Senhor Nós estamos aqui Senhor Para te adorar Para te louvar Senhor Para te glorificar Senhor Porque tu és Deus Porque o Senhor tem o domínio Senhor Senhor de todas as coisas Amado Senhor E Senhor neste momento Senhor Eu apresento a minha vida A vida Senhor De cada um dos meus irmãos Senhor Nossas mãos Estão levantadas Senhor Em direção das nossas casas Senhor Tu tens o domínio Tu tens a autoridade Senhor Para arrepender toda a tempestade Tudo aquilo que se levanta Contra as nossas vidas Que caia por terra em nome de Jesus E que nós possamos agora Senhor Descansar em ti Descansar Senhor Descansar Senhor Na sua presença E recebendo a tua parte Senhor Tudo aquilo que o Senhor tem Para liberar sobre nós Nessa noite Pai Que a tua paz A tua shalom Senhor Venha sobre cada coração Que todo tipo de distração Eu repreendo agora em nome de Jesus E que a tua palavra Senhor Venha encontrar Repouso em cada coração Que a tua palavra Senhor Venha trazer vida Venha trazer relovo Restauração E cura Senhor Sobre cada um E sobre cada família Em nome de Jesus Aleluia Amém Glória a Deus Louvado Louvado Glorificado seja o nome do Senhor Pode se assentar amado Amém Deus abençoe Para você também que está nos assistindo Que a shalom do Senhor Esteja sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Hoje é uma noite muito especial Uma noite de cura E libertação Que o Senhor reservou Para mim E para você E antes de estar meditando pode sentar amados, antes de estar meditando na palavra do Senhor, eu quero liberar algo muito especial para a sua vida, algo que o Senhor colocou no meu coração a seu respeito, ao meu respeito, eu quero ministrar para você que acha que está sozinho, que está se achando desanimado, abatido, sem esperança e cansado, que você tem um amigo, que você tem um irmão, que você pode contar com ele em todos os momentos, em todos os minutos da sua vida, ele está presente, ele nunca te desampara, ele nunca esquece de você, porque ele é seu companheiro, porque ele é seu intercessor, e ele te trouxe aqui nessa noite, para te dizer que você é muito amado, que você é muito especial, e ele conhece você, esse amigo é o nosso Senhor Jesus, e ele quer ministrar sobre as nossas vidas, para você que já conhece, você sabe do que ele é capaz de fazer nas nossas vidas, mas para você que não conhece, eu quero te apresentar esse amigo, esse amigo verdadeiro, e para você que conheceu esse amigo, e por algum motivo, você abandonou esse amigo, você deixou esse amigo de lado, ele quer nessa noite, reatar com você essa amizade, ele quer esse compromisso de novo com você, ele quer de novo ter essa aliança com você, porque você é um filho amado de Deus, esse é Jesus, ele tem prazer em estar abençoando a sua vida, ele tem prazer de andar com você na tempestade, e te dar a vitória, aleluia, glórias ao nome do Senhor, Jesus, ele deu a sua própria vida, por mim e por você, e ele está lá, junto do Pai, ao lado do Pai, intercedendo pela minha vida e pela sua vida, e está lá, preparando a nossa morada celestial, então nós não podemos nos abater, porque ele tem reservado o melhor para nós, Jesus, ele deixou para nós, registrado na Bíblia, mensagens maravilhosas, para que nós nos lembrássemos da sua aliança, do seu amor, dos seus ensinamentos, das correções que ele precisa fazer conosco, e de todas as bênçãos que ele pode liberar sobre nós, então não perca nada, porque desde o início o Senhor está falando sobre isso conosco, através dos hinos o Senhor já falou conosco, então ligue o seu pensamento no trono do Senhor, porque ele tem reservado para você o melhor, e a palavra quando ela encontra repouso no nosso coração, ela traz cura, ela traz milagre, ela traz salvação, ela traz libertação para as nossas vidas, e nós temos aqui, olha, as nossas mãos, um documento precioso, nós temos aqui uma escritura valiosa, uma escritura sagrada, que se nós lermos ela, se nós obedecermos ela, ela nos ensina a tomar posse da nossa herança na vida eterna, isso é maravilhoso amados, mas nós precisamos conhecer, nós não podemos deixar ela fechada, porque fechada nós não teremos o conhecimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e eu quero compartilhar desse amor com você, desse amor de Deus sobre as nossas vidas, dos milagres que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 4, versículo 35 ao 41, a palavra do Senhor, nós encontramos esse texto ainda em mais dois evangélicos, em Lucas e em Mateus, mas em Marcos, ele é muito completo, e ele fala profundamente ao nosso coração, então que você receba essa palavra no seu coração nessa noite, diz assim a palavra do Senhor em Marcos 4, 35 ao 41, Jesus acalma a tempestade, aleluia, no versículo 35, ele diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram assim, como estava no barco, e os outros barcos o seguiam, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo, já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram, e lhe disseram, mestre, não te importas que pereçamos? e ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te, e emudece, o vento se aquietou, e fez-se grande bonança, então lhe disse, por que sois assim tímidos? como é que não tem desfé? e eles possuindo de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? querido e amado Senhor, nós te louvamos Senhor, pela tua palavra maravilhosa, que o Senhor nos diz Senhor, que o Senhor acalma a tempestade, e que o Senhor está junto conosco, dentro da tempestade, e que nós passamos por ela, e saímos delas vencedores Pai, então no nome de Jesus Senhor, que essa palavra Senhor, venha achar repouso, em cada coração nessa noite, e naqueles também Senhor, que estão ouvindo essa palavra, e que essa palavra venha trazer cura, restauração, e libertação, sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus, aleluia, glórias ao nome do Senhor, Amados, mesmo que você esteja, dentro de uma tempestade, não desista, não desanime, Jesus, Ele está no controle, de todas as coisas, e a palavra não temas, nós encontramos na Bíblia, 365 vezes, uma por dia, para você não temer, para você não desanimar, porque Jesus está junto com você, independente da situação, da tribulação, que você esteja passando, não se esqueça, Jesus está passando, junto com você, Ele nunca nos ampara, Ele nunca nos deixa sozinhos, as tempestades, elas são inevitáveis, elas chegam, sem avisar, de repente, elas chegam, e ela chega, para todos, ela chega, para as pessoas, mais simples, até os grandes, diplomatas, então, não tem classificação, a tempestade, ela acontece, para todos, e chega, muito rápido, e nós, às vezes, nem tomamos ciência, já estamos, dentro dela, e todos nós, passamos por ela, pode ser, através de muitas situações, pode ser, através, dessa pandemia, que nós estamos vivendo, pode ser, através de uma doença, de uma enfermidade, de um desemprego, problemas, de um relacionamento, um acidente, que acontece, conosco, um filho, que se perdeu, nas drogas, muitas coisas, podem ser, causa, de uma tempestade, mas o Senhor, ele tem domínio, de todas as coisas, e você, estando com Jesus, na presença de Jesus, nós vencemos, todas essas tempestades, todas elas, geram, em nós, essas situações, que eu citei, algumas, e tem muitas outras, elas geram, dentro de nós, medo, elas geram, dentro de nós, insegurança, elas geram, dentro de nós, pânico, e ela chega, até a abalar, as nossas estruturas, mas, Jesus, ele está ali, no controle, se nós estivermos, junto com ele, nós venceremos, cada uma delas, Jesus, é aquele, que tem autoridade, ele tem, todo o poder, para repreender, toda a tempestade, ele tem o domínio, de todas as coisas, e ele sabe mesmo, tudo antes, que vai acontecer, tudo ele sabe antes, e ele nos prepara, nos ensina, nos mostra, e, ajuda, nós passarmos, pelas tempestades, Deus, ele tem propósito, em cada uma, dessas situações, que nós passamos, para que nós possamos, quando, passar pela tempestade, para que, nós sejamos ensinados, para que, nós venhamos, crescer, espiritualmente, na presença dele, ser dependentes, totalmente, dele, firmar, a nossa fé, em Jesus, deixar, o Senhor Jesus, ser o Senhor, absoluto, das nossas vidas, não existe, dois senhores, há um só Senhor, e só ele, é digno, de ser louvado, e adorado, e é exatamente, isso que ele quer, nos ensinar, nos forjar, nos moldar, nos capacitar, e o seu Espírito Santo, está ali, junto conosco, todos os dias, nos ensinando, nos ajudando, nos advertindo, nos ensinando, em todos os momentos, o texto, ele nos relata aqui, que Jesus, ele tinha passado, ali, naquele lugar, durante todo o dia, ensinando as pessoas, libertando as vidas, sarando, curando, e ele estava, cansado, ele estava, exausto, e já era tarde, e ele, chamou os seus discípulos, despediu a multidão, e falou para eles, assim, olha lá no versículo, 35, na parte B, passamos, passemos, para outra margem, ele deu, uma ordem, ele fez ali, uma promessa, para eles, que eles iam, passar, para outra margem, eles estavam ali, no lago, de Galileia, saindo de Cafarnaum, em direção a Gadara, a travessia, de um lado, daquele lago, para o outro, era mais ou menos, de 10 quilômetros, era uma travessia, grande, e durante, o percurso, que eles, estavam fazendo ali, ele, eles, se levantou ali, uma grande, tempestade, um grande, temporal, estavam ali, os discípulos, todos, correndo, para que, não, o barco, não afundasse, e as águas, vinham, jogando dentro, do barco, e o barco, já estavam ali, se enchendo, e os seus discípulos, estavam ali, lutando, com as suas próprias, forças, estavam ali, exaustos, mas estavam lutando, porque eles, conheciam, o que era, cuidar de um barco, porque eles, também eram, pescadores, e eles, também, conheciam, que aquele lugar, também, acontecia, aqueles fenômenos, mas, estavam ali, lutando, e de repente, eles, não conseguiram mais, tomar conta, daquela situação, e eles, entraram em desespero, eles, entraram, em pânico, ficaram com medo, e deixaram, que o medo, entrasse, no seu coração, quantas vezes, nós deixamos, o medo, entrar no nosso coração, e nós, perdemos, o controle, da situação, eles, perderam, totalmente, o controle, da situação, aí, eles, e Jesus, estava ali, dormindo, na polpa, do barco, no seu travesseiro, Jesus, estava em paz, ele, estava cansado, mas, ele, estava, em paz, então, eles, foram ali, até Jesus, para despertar, o mestre, e, questionaram, o mestre, disseram assim, mestre, não te importa, que nós, pereçamos, ou seja, o senhor, não está vendo, que o nosso barco, está enchendo de água, que as águas, vão nos engolir, nós, vamos morrer, afogado, aqui, nesse lugar, eles, questionaram, o mestre, quantas, vezes, nós, também, fazemos, essas mesmas, perguntas, para o senhor, Jesus, quantas, vezes, nós, colocamos, Jesus, na parede, achando, que, ele, tem que resolver, e pronto, o senhor, ele, está vendo, tudo, o senhor, está, no controle, de tudo, e, mesmo, diante, de tudo aquilo, que nós, passamos, o senhor, tem o controle, de todas, as coisas, ele, sabe, do nosso sofrimento, ele, sabe, da nossa dor, mas, nós, muitas vezes, precisamos, de um tempo, para ser curados, nós, precisamos, estar ali, na presença do senhor, ser curados, por ele, e, o senhor, vai tratando, vai nos moldando, vai nos ajudando, e, esse tempo, o senhor, permitiu, essa tempestade, tudo ali, para que, os seus discípulos, também, fossem moldados, que, também, fossem tratados, e, nesse tempo, que, nós, estamos vivendo, hoje, nós, podemos usar, como exemplo, essa pandemia, que, muitas vezes, nós, até, questionamos, a respeito disso, nós, questionamos, com Deus, senhor, já faz, quatro, quase, cinco meses, nós, estamos nessa situação, nós, estamos vivendo, aí, num filme, de terror, num pesadelo, em algo, que, fugiu, totalmente, as, regras, não, não, nada, que, dá, certo, ainda, não, se, achou, nenhuma, vacina, e, nós, questionamos, murmuramos, olha, nós, já, oramos, nós, já, jejuamos, nós, já, clamamos, e, essa pandemia, não, foi, embora, mas, para tudo, existe, um tempo, nas mãos do Senhor, e, esse tempo, que, o Senhor, está permitindo, tudo isso, sabe, para que, que é, amados, para que, nós, estejamos mais, na presença dele, nós, nunca, tivemos, tanto tempo, alguns meses, atrás, agora, não, porque, a nossa vida, está voltando, as rotinas, e, pelo contrário, nós, estamos trabalhando, dobrado, triplicado, né, mas, assim, o tempo, que, nós, tivemos, em casa, foi, um tempo, para que, o Senhor, falasse conosco, e, ainda, Ele, quer, falar conosco, então, para tudo, existe, um tempo, determinado, e, Ele, quer, despertar, em nós, a nossa fé, Ele, quer, despertar, a nossa intimidade, com Ele, Ele, quer, falar, ao nosso coração, então, nada, disso, que está acontecendo, é, por acaso, tudo, é permissivo, da parte, do Senhor, e, o Senhor, tem propósito, com todas, essas coisas, e, Jesus, usa, as tempestades, para trazer, dentro da vontade, dEle, a tudo aquilo, que Ele tem projetado, para nós, porque Ele tem, o domínio, de tudo, no céu, na terra, em todos os lugares, e, basta só, uma palavra dEle, só uma palavra dEle, e, tudo vai embora, tudo se resolve, essa pandemia sai, o seu problema sai, a enfermidade, só, sai, só basta, uma palavra do Senhor, mas, para nós, recebemos isso, nós, precisamos estar, aos pés do Senhor, buscar, a presença, do Senhor, ali no versículo 39, Jesus, então, ali, se despertando, Ele repreende o vento, e Ele disse ao mar, acalma-te, e mudeste, e o vento, obedeceu, até o vento, obedece o Senhor Jesus, por que, que nós, não vamos obedecer, o Senhor, por que, que nós, vamos falar, não para o Senhor, o que, que Ele quis dizer, com isso, não faça barulho, o vento, fica calado, não faz terror, porque, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, dessa terra, e eu tenho domínio, sobre todas as coisas, o Senhor, tem domínio, sobre todas as coisas, da nossa vida, e tudo está, no comando dEle, e Ele fala, para nós, nessa noite, Ele fala, para você, nessa noite, acalma-te, acalma-te, não murmura, fica calado, espera, eu estou, no comando, dessa situação, eu sei, eu conheço, o teu sofrimento, eu conheço, as suas dores, mas, acalma-te, espera, aguarda, quando nós, estamos com o nosso amigo, Jesus, Ele, Ele é que dá, as ordens, para o inimigo, correr, para o inimigo, sair das nossas vidas, Ele, manda o inimigo, da nossa alma, embora, Ele, manda que o inimigo, se cale, Ele, manda que os, que ele, se fique mudo, que ele, seja lançado, fora, que todos os enganos, que o inimigo, traz sobre nós, tudo aquilo, que Ele, vem trazer, discórdia, vem a trazer, confusão, o Senhor, manda Ele, calar, e ficar, e ficar mudo, e não, está lançando, medo, sobre nós, pânico, sobre as nossas vidas, quando nós, permanecemos, no Senhor Jesus, nós, temos, a graça, dEle, e todo o mal, vai embora, tudo aquilo, que está atrapalhando, a nossa vida, vai embora, lá em João, 16, 33, o Senhor, nos adverte, que, essas coisas, essas coisas, que vos tenho dito, para que tenhais, paz, em mim, no mundo, passais, por aflições, mas, tem de bom ânimo, porque, eu venci o mundo, Ele fala, que Ele venceu, se Ele está falando, que Ele venceu, nós também, podemos vencer, Ele está, algo precioso, para nós, e nós precisamos, tomar posse disso, amados, Jesus, no barco, quando está no barco, quando nós, Jesus no barco, passamos por tempestades, tribulações, o segredo, para estar, é confiar nele, é esperar o seu tempo, para agir, nas nossas vidas, sabe que, muitas vezes, as nossas dificuldades, elas são, o maior problema, não é passar, pelas dificuldades, sabe qual é, o nosso maior problema, esperar, que a solução, se aconteça, esse é o maior, problema nosso, não ter paciência, para esperar, não ter, não ter tempo, para esperar, nós queremos, que tudo se resolva logo, que nós queremos, que já, tudo já, aconteça, de repente, e isso atrapalha, o agir de Deus, nas nossas vidas, então, nós precisamos, aqui, tomar posse, dessa palavra, quando Ele diz, acalma-te, acalma-te, não temas, porque Ele está, no controle, de toda situação, antes da tempestade, chegar, Jesus já está, conosco, Ele passa, junto conosco, Ele sabe, Ele conhece, todas as nossas dificuldades, Ele quer, que a nossa confiança, esteja nele, 100% nele, porque quando a nossa confiança, estiver 100% nele, o milagre, vai acontecer, o milagre, vai chegar, sobre as nossas vidas, porque onde Jesus entra, não tem tempestade, não tem vento, não tem doença, não tem enfermidade, não tem problema, que Ele não dê conta, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem domínio, de todas as coisas, então, a nossa confiança, tem que estar nele, nós precisamos, perseverar, não é fácil, perseverar, você acha que é fácil, perseverar, não é, mas nós precisamos, nós temos que, nos posicionar, e pedir a graça, do Senhor, pedir para que o Espírito Santo, de Deus, nos ajude, nos auxilie, nos ministre, o nosso coração, que a nossa fé, seja cada dia alimentada, e somos nós, que temos que fazer isso, somos nós, que decidimos a fazer isso, Jesus, Ele faz uma pergunta, para os seus discípulos, por que sois assim, lá no verso 40, por que sois assim, tímidos, como é que não tem desfé, eles demonstraram, medo, e muitas vezes, nós demonstramos também, medo, diante das situações, e mesmo, eles andando com Jesus, mesmo, mesmo eles sabendo, que quem era Jesus, o que Jesus poderia fazer, eles tiveram medo, mas, desde o primeiro versículo, que nós lemos, se você prestou atenção, Jesus falou, que, eles passariam, para outra banda, do lago, então, Ele já deu ali, a vitória, Ele já determinou ali, a vitória, nós não podemos, podemos passar, por cima das vírgulas, nós precisamos, atentar, na palavra, nos ensinos do Senhor, por que em cada vírgula, o Senhor fala conosco, e ali, Ele já deu, a vitória garantida, por que Ele sabia, que ia ter a tempestade, Ele sabia, o que ia acontecer, assim como Ele sabe, o que acontece na sua vida, o que vai acontecer, mas Ele já dá, uma palavra liberada, de vitória, e nós precisamos, tomar posse, dessa vitória, por que Ele diz, passamos para outra margem, e glória a Deus, por que a promessa do Senhor, ela se cumpre, nas nossas vidas, mas nós precisamos, agarrar, essa promessa, para a nossa vida, ali em Mateus, 28, 20, diz assim, a palavra do Senhor, também, Ele ensinando, Ele ensina, nos aguardar, todas as coisas, e eu vos tenho mandado, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, essa é a promessa, de Deus, para nós, Ele está conosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, então nós precisamos, cada dia mais, querer esse Jesus, abraçar esse Jesus, sentir o seu abraço, sentir a sua amizade, confiar nele, estar na presença dele, porque essa é a nossa promessa, Ele está conosco, todos os dias, e Ele tem, todo o controle, nas suas mãos, toda a solução, está nas suas mãos, as nossas dificuldades, que passamos, tudo está na mão dele, e Ele tem o poder, para libertar, para curar, e para restaurar, as nossas vidas, e nós não podemos deixar, que nada, que nada, venha roubar, a nossa fé, que nada, venha roubar, a nossa paz, porque se estamos em Cristo, Ele tem a paz, para nos dar, aleluia, glória a Deus, lá no versículo 41, seus próprios discípulos, eles perguntam entre si, quem é este, que até o mar, que até o vento, e o mar, obedecem, amados, muitas vezes, nós, perecemos, nós não recebemos, a bênção, do Senhor Jesus, porque nós, não conhecemos Ele, eles andavam, com Jesus, conheciam Jesus, e não sabiam, o que Jesus, podia fazer, nós precisamos, ter intimidade, por isso, que esse é um tempo, de busca, de intimidade, com o Senhor, para conhecermos, os milagres, que Ele tem, para a nossa vida, Jesus é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro, e nele, nós podemos confiar, Ele é o único amigo, que nós podemos confiar, e glória a Deus, que nós temos, esse amigo verdadeiro, que está junto conosco, e depois, amados, que nós, passamos, pela tempestade, vem a bonança, se você for ler, ali, no capítulo 5, você vai encontrar, grandes milagres, que aconteceram, depois que eles, passaram pela tempestade, então, se você está, passando pela tempestade, eu quero te dar, uma boa notícia, muitos milagres, acontecerão, na sua vida, mas você, precisa permanecer, você, precisa perseverar, porque se você, for ver ali, houve curas, houve libertação, houve restauração, houve milagres, tremendos, e tudo isso, não aconteceu só lá, pode acontecer, hoje na sua vida, mas nós, precisamos, perseverar, nós, precisamos, estar na presença, dele, porque é isso, que ele quer, que nós estejamos, todos os dias, buscando a sua graça, buscando a sua presença, porque ele, não tem milagre, só para mim, não tem só para a pastora, ele tem milagre, para todos, ele tem bênçãos, para todos, ele quer, que todas as vidas, sejam salvas, sejam, oradas, e nós, muitas vezes, precisamos, desse tempo, para que ele, venha tratar, no nosso coração, muitas vezes, nós não entendemos, o tempo de Deus, mas, a palavra do Senhor, nos ensina, que há tempo, para todas as coisas, de rir, de aprender, de ouvir, eu entendo, que agora, é momento de ouvir, aquilo que o Senhor, quer falar conosco, é tempo, Senhor, de nós, buscarmos, a sua presença, de nós, estarmos ali, na graça do Senhor, pedindo orientação, do que ele quer, para nossas vidas, porque, muitas vezes, nós queremos ir para cá, mas o Senhor, quer que nós, vamos para lá, e nós, não o paramos, para ouvir, então, que nesse tempo, o Senhor, venha, nos direcionar, e que nós, possamos abrir, os nossos ouvidos, espirituais, para ouvir, a voz de Deus, qual é a tempestade, que você está vivendo, hoje, que Jesus, precisa entrar, e repreender, é uma enfermidade, é uma doença, é uma restauração, no celular, é uma salvação, do seu esposo, do seu filho, de um amigo, que você gosta muito, são os problemas, financeiros, que estão, abalando, as suas estruturas, são problemas, emocionais, que você precisa resolver, são problemas, espirituais, qual é a tempestade, o que falta, a paz, na sua vida, essa é a pergunta, que o Senhor, nos faz, nessa noite, o qual é, a área, que nós, precisamos, da intervenção, de Deus, e Ele te diz, acalma-te, acalma-te, porque eu tenho, a vitória garantida, eu tenho, a promessa, sobre a sua vida, nenhum dos seus planos, vão ser frustrados, na nossa vida, se nós, permanecermos, firmes com Ele, na graça, dEle, amém, essa é a palavra, que eu queria, deixar para você, eu queria, que o Júlio, colocasse uma canção, agora para nós, para nós, se você souber cantar, você cante, se não, você fica em espírito, de oração, para que o Espírito Santo, venha, falar com você, para que o Espírito Santo, de Deus, venha, tranquilizar o seu coração, venha acalmar, o seu coração, tirar do seu coração, toda aflição, toda tristeza, todo rancor, se você tem ali, guardado no seu coração, algo, que você precisa liberar, um perdão, alguma coisa, que está atrapalhando você, de receber a sua, a sua benção, libera hoje, nós não temos tempo mais, de estar brincando, na presença do Senhor, o Senhor, quer tratar as nossas vidas, Ele quer que nosso coração, esteja, calmo, para receber, todas as bençãos, que Ele tem, para liberar para nós, amém? Aleluia! Se você quiser, se colocar em pé, para aclamar ao Senhor, é hora de clamar, é hora de orar, então clame, clame ao Senhor, Ele está aqui, para ouvir o seu clamor, Ele está aqui agora, para ouvir a sua dor, Ele quer ouvir, tudo aquilo, que está reservado, no seu coração, que está trazendo tristeza, que está trazendo, impedimentos, para que você receba, as suas bençãos, então, no nome de Jesus, fale com o Senhor agora, Aleluia! Deus! Salve o Senhor, o Deus! Você não está só, lembre-se, que você tem um amigo, nosso amigo Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, e Ele quer liberar, sobre Ti, as suas bençãos, seus milagres, então, nós cremos, Senhor, que o Senhor, tem todo o domínio, Senhor, de todas as coisas, nossas vidas, Pai, e nós nos apresentamos, agora, diante de Ti, ó Deus, para o Senhor, que o Senhor venha agir, no nosso coração, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que está travando, Senhor, as mentes, os corações, para receber, Senhor, os Seus milagres, Senhor, que o Teu Espírito Santo, venha sondar os corações, nessa noite, ó Pai, venha trazer, Senhor, a restauração, a cura, o milagre, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, Aleluia, Santo, Santo, é o Senhor, ó Deus, sim, meu Deus, nós não estamos só, Senhor, porque o Senhor está conosco, Senhor, e nós podemos ver, Senhor, que amanhã, o amanhã será bem melhor, Senhor, porque permanecemos firmes, na Sua presença, Deus, que sabemos, que o Senhor tem o domínio, o controle de todas as coisas, Pai, tem o nome de Jesus, Senhor, venha com o Teu socorro, Senhor, sobre cada um, Senhor, nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, Aleluia, Deus, Santo, 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 é o nosso Deus, ó Pai, Aleluia, Senhor, Aleluia, Santo, Santo, é o Senhor, ó Deus, Aleluia, Santo, Aleluia, Aleluia, Jesus, Senhor, e canta, Alamanda, Senhor, e canta, Alamanda, e canta, Senhor, vem, Senhor, ministrar, Senhor, em cada vida, em cada coração, ó Deus, Senhor, Deus, Jesus, Aleluia, Jesus, Aleluia, 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 Deus, vai visitando o Senhor, cada vida, cada coração, ó Deus, trazendo cura, Senhor, trazendo os seus milagres, ó Deus, Aleluia, Senhor, Santo, 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 é o Senhor, ó Deus, Aleluia, Jesus, Aleluia, Santo, 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 Sim, meu Deus, sabemos que Tu estás conosco, Pai, segurando o Senhor, nas nossas mãos, Senhor, nos dando, Senhor, libertação, cura, Senhor, e restauração, ó Deus, Aleluia, Senhor, Santo, Santo, é o Senhor, ó Deus, Aleluia, Jesus, Aleluia, Deus, Aleluia, Aleluia, Santo, Santo, é o Senhor, Aleluia, Senhor, nós não vamos, Senhor, naufragar, Senhor, porque a nossa confiança está em Ti, Senhor, vamos passar, Senhor, pelas lutas, pelas tempestades, Senhor, porque Tu estás conosco, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, Aleluia, Deus, Aleluia, Deus, Aleluia, Deus, Aleluia, Shalom, meus amados, palavra abençoada, então, como diz a canção, Mestre, eu posso clamar, vem me ajudar, então, o Mestre é orar agora, você que precisa de um milagre, uma causa impossível, você que precisa de cura, o Teu Mestre está aqui, o Teu barco não vai afundar, o Teu Mestre está aqui, e a tempestade não vai simplesmente te derrubar, o barco não vai se afundar, e você não vai se afogar, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e o Mestre está aqui, ou glória a Deus, então, coloque a Tua causa, Seu milagre urgente, pede para Deus, Senhor, em nome de Jesus, ore comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te pedimos, Senhor, nessa causa, de milagre urgente, precisamos da Tua intervenção, precisamos da intervenção divina, nessa causa, aqueles que hoje precisam de cura, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo o Espírito de enfermidade, eu dou uma ordem a essa doença, seque até a raiz, todo mal lançado, seque até a raiz, aqueles que precisam de uma causa, Senhor, que tenha a sua causa dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com os pais, em nome de Jesus, move com o Teu poder, de libertação, de restauração, aqueles que precisam do milagre, da porta aberta, o Senhor é o Rei dos Reis, que estabelece todas as coisas, então move, Senhor, abrindo esta porta, desculpa, a garganta secou, Pai, em nome de Jesus, manifesta a Tua unção, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça, quebrando toda a artimanha do inimigo, agora, eu repreendo, toda ação do inferno, todo o mal que se levanta, toda a obra de feitiçaria, de macumbaria, que o Espírito Santo, entra agora com providência, tirando toda a dureza do coração, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, Senhor, dá, Senhor, a cada coração, o quebrantamento, ajuda-nos, transforma, liberta, Senhor, obrigado, ora, igreja, continue orando, Senhor, move o céu e a terra, a favor dos Teus filhos, traz, Senhor, a libertação, eu repreendo todo o mal, eu dou uma ordem, fique, liberta o Teu corpo, a Tua alma, o Teu Espírito, agora, em nome de Jesus, repreenda o Espírito de medo, o medo da tempestade, o medo da pandemia, o medo do desemprego, o medo da falência, o medo da morte, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo, visite você, e tire o medo, a depressão agora, bate retirada, em nome de Jesus, todo o Espírito de pavor, que tire o equilíbrio emocional, que tire o equilíbrio espiritual, e que faz o corpo enfermar, decreto a Tua saúde, decreto a Tua libertação, decreto a bênção de Deus, sobre a Tua vida, em nome de Jesus, amém, você que está em casa, tome posse da sua vitória, saiba que Deus tem grandes coisas, para mover, ore, peça ao Senhor, que abençoe a sua família, peça a Jesus, que entre no seu coração, entre dentro da sua casa, e deixe que Ele mude, toda a sua história, fique na bênção, na graça e no poder, que há no nome de Jesus, um beijo no teu coração, inshalô, inshalô!